Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Bande Cidade, primeira edição. E já começamos essa edição com um alerta importante, viu? Paraná foi o estado com o maior número de acidentes por sobrecarga de energia elétrica do país. Foram 61 casos somente no primeiro semestre desse ano. A Kaline tem uma clínica veterinária e a cada temporal fica com medo de perder medicamentos que dependem de refrigeração. Este ano ela já teve prejuízo por causa dos picos de energia. As vacinas são valores bem altos, testes tem que ficar ali, às vezes até o sangue é condicionado para pacientes internados. Além do risco de queimar eletrodomésticos, acidentes causados por sobrecarga elétrica podem ser fatais. Só no primeiro semestre, 399 pessoas morreram, 43 a mais que no mesmo período do ano passado. Acidentes com choques subiram de 458 para 521, enquanto que acidentes com raios saltaram de 28 para 50. O Paraná lidera o ranking de incêndios provocados por sobrecarga de energia. Entre janeiro e julho foram 61. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo. Fazer a manutenção da rede elétrica, além de ligar um equipamento por tomada, pode evitar acidentes. O ponto da tomada ali foi feito para ligar um equipamento específico, né? Isso também pode gerar um aquecimento ou utilização de tês, né? Tês para usar equipamentos de maior potência também não é recomendado. Olha, por causa do excesso de chuvas, a Estrada da Graciosa chegou a ficar fechada ontem à noite. Assunto para a Sara Hirtal. Boa tarde para você, Sara. Mas agora há pouco ela foi liberada, é isso? Isso mesmo, Alessandra. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi liberada agora há pouco, ao meio-dia dessa sexta-feira, né? Como a previsão para os próximos dias é de bastante chuva, apesar dela ter sido liberada, os técnicos que analisam o trecho estão em alerta, né? Ela pode ser fechada novamente caso os taludes ali apresentem instabilidade, né? Mas apesar de todo esse monitoramento, foi estipulado um cronograma para os próximos dias. O que vai acontecer? A estrada vai ser fechada no período da noite, sempre a partir das 19 horas. Hoje, por exemplo, ela fecha às 7 horas da noite e é reaberta amanhã às 7 horas da noite. Claro, se estiver em condições ali, sem apresentar risco aos motoristas, né? Aos motoristas. Como você disse, ela foi fechada ontem à noite por conta do grande volume de chuvas, né? O trecho ali, para a gente ter uma ideia, chegou a registrar cerca de 100 milímetros em 24 horas. E a gente lembra que o trecho está passando por obras desde o final do ano passado por conta de deslizamentos que tiveram ali na estrada da Graciosa. Então, fica o alerta, né? É importante o motorista sempre estar atento aos canais oficiais para saber se está aberta ou não. A gente continua falando de chuva, Alessandra. A Coppel atualizou os números hoje pela manhã e, depois de dois dias de muito trabalho, né? Tentando religar o sistema de energia em várias regiões aqui do Estado, boa parte do Estado já normalizou. Ainda temos cerca de 2 mil consumidores com o sistema desligado, todos ali na região noroeste. Só em Cascavel, que foi a região mais afetada, são cerca de 113 unidades. Eu vou aproveitar para atualizar também alguns números da Defesa Civil que chegaram agora há pouco também, Alessandra. Durante essas chuvas, foram 25 municípios afetados aqui do Estado do Paraná, mais de 6 mil pessoas afetadas com as chuvas, 35 pessoas desalojadas, 139 pessoas permanecem então desalojadas, 4 pessoas desabrigadas e 58 pessoas continuam desabrigadas, 3 pessoas feridas e mais de 1.200 casas danificadas. Esses números, é claro, vão mudando ao longo do dia e a gente vem atualizando aqui ao longo da programação. Volto com você, Alessandra. Obrigada pelas atualizações, Sara. A gente estava vendo aí imagens das doações da Defesa Civil para os municípios mais atingidos pela chuva e o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta laranja de tempestades para todo fim de semana aqui no Paraná e vale para todas as cidades. O CIMEPAR também afirmou que a instabilidade continua nos próximos dias. A situação meteorológica para os próximos dias continua de instabilidade. Porém, a severidade das chuvas ou até mesmo o volume previsto atenuou um pouco. Agora, a situação para chuvas ainda põe algumas pancadas fortes, mas acumulado, concentrado em apenas 24 horas. O que igualmente pode, potencializa para a gente ter alguns problemas, alguns transtornos, como alagamentos e enxurradas rápidas em rios e riachos. No litoral, existe ainda também a possibilidade de alguns alagamentos nas praias. E a condição da Serra do Mar também requer esse monitoramento, pois mesmo que enfraqueça as chuvas, continua chovendo. E ali o terreno é mais instável, pode ocorrer algumas quedas de barreira. Portanto, antes de viajar e se for viajar, consultar sempre as condições de via e pista, tanto na BR-277 como na BR-376. Está aí o alerta. Vamos lá para fora agora para ver como é que está o tempo aqui na capital. As imagens são do Batel, sexta-feira, olha só, de instabilidade hoje, viu? Há previsão de pancadas de chuva aqui em Curitiba porque o dia hoje está abafado. A máxima deve chegar a 28 graus. Nesse momento, temperatura de 25, viu? E o fim de semana também segue com instabilidade e queda na temperatura. Sábado, a máxima vai chegar a 29 graus. Mas no domingo, a máxima não deve passar dos 19 graus. E depois do intervalo, morre no hospital mulher que foi atropelada junto com a filha, num ponto de ônibus no bairro Cabral, aqui em Curitiba. Nosso destaque no próximo bloco. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição. Olha, a gente fala agora de um acidente grave no fim da tarde de ontem, no bairro Cabral. Mãe e filha foram atropeladas por um carro que se envolveu numa batida com um segundo veículo. A mãe não resistiu e morreu no hospital. A gente volta a conversar com a Sarah e tal. Sarah, mãe e filha foram atingidas no ponto de ônibus, é isso? Isso, Alessandra. As duas estavam ali no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, né? Perto de um cruzamento, que é onde foi que aconteceu esse acidente entre esses dois veículos, né? A batida foi tão forte que um dos veículos invadiu a calçada e acertou as duas. A mãe, de 61 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, com grande ferimento no crânio. Foi entubada, levada ao hospital, mas não resistiu. A filha, de 17 anos, teve ferimentos moderados. Os dois ocupantes desses veículos que se envolveram nessa batida não sofreram ferimentos. Esse caso, ele vai ser investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Alessandra. Acidente grave, né? A gente precisa entender o que houve, como foi a dinâmica desse acidente para entender como é que acabou com essa tragédia. Obrigada, Sarah. Uma ótima tarde para você. A gente fala agora de transporte público. A ordem de serviço para o início das obras do primeiro lote do Projeto Inter 2 foi assinada pelo prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel. A empresa Castilho Engenharia foi a vencedora das licitações de dois lotes. Um no Chaxim, com aproximadamente 6 mil metros de infraestrutura viária, e o outro no bairro Tarumã. As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem 106 milhões de dólares em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para aumento da capacidade e velocidade do Inter 2, Inter Bairros 2, além de contrapartidas do município. Esse investimento é para trazer conforto ao usuário e para fazer com que a linha seja feita em menos tempo, ou seja, a melhoria da qualidade para o usuário, que pode sair um pouquinho mais tarde de casa e chegar um pouquinho mais cedo em casa. Devem ser executadas obras de microdrenagem, pavimentação, iluminação, paisagismo e implantação, quando for o caso de pistas de tráfego viário, com faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo. A ideia é liberar o fluxo, dando uma melhor qualidade para o transporte público, através da linha Inter Bairros 2 e também da malha viária da cidade, e claro, não esquecendo do pedestre, do ciclista. O projeto Inter 2 vai requalificar mais de 38 quilômetros de percurso do Inter 2 e do Inter Bairros 2, com impacto em 28 bairros da capital. Olha, o mercado de contrabando de cigarros cresceu aqui no Brasil, viu? Quase a metade do que é consumido entra no país de forma ilegal ou falsificada. Dinheiro de imposto que deixa de ser arrecadado. É um trabalho constante das forças de segurança, principalmente no Paraná e Mato Grosso do Sul, estados que fazem fronteira com o Paraguai. Só no ano passado, mais de 37 milhões de maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal nesses dois estados. O Paraguai é um grande produtor desse tipo de produto. Então, esse cigarro chega por meio fluvial, ela é armazenada ali nas encostas e sai para as ruedas federais. Então, as entradas por Guaíra, Mundo Novo, Foz do Iguaçu, são as formas naturais dessa entrada no país. Um levantamento do Instituto IPEC Inteligência mostra que, em 2022, 41% de todos os cigarros consumidos no Brasil eram contrabandeados ou falsificados. Além de fazer mal à saúde, o consumo de cigarro ilegal traz um prejuízo gigantesco para a economia. Somente em 2022, mais de R$ 8,3 bilhões em impostos deixaram de ser arrecadados por causa dessa atividade ilícita. É dinheiro suficiente para construir mais de 20 mil unidades de saúde. O contrabando de cigarros é considerado um crime de baixo poder ofensivo, com penas entre dois e cinco anos, o que tem atraído criminosos. Nós temos aí uma sensação de impunidade, leis mais brandas e alta lucratividade. E esse é o grande motivo das organizações criminosas estarem operando especialmente no contrabando de cigarros. Altíssimo lucro, baixo risco. E as leis são mais brandas. E você vai ver a seguir, curso ajuda os mais velhos a lidar com a tecnologia dos smartphones. É nosso destaque no próximo bloco. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição. Olha, toda a tecnologia dos smartphones foi quase automaticamente absorvida pelo pessoal mais jovem. Mas as pessoas com mais idade geralmente têm mais dificuldade em saber lidar com eles. Um curso na Assembleia Legislativa ensinou esse pessoal a mexer com o celular. Ao lado do celular, caneta e papel para anotar todo o passo a passo. Meu desafio é esse ali, que eu esqueço, então eu quero ver se eu gravo. A Matilde tem celular há anos, mas confessa que dá para contar nos dedos quantas vezes tocou nele. Aos 79 anos, ela decidiu estreitar essa relação, por causa da família. Eu vou tirar uma foto e mandar para minhas irmãs, para meus filhos, minhas netas. O plenário da Assembleia Legislativa do Paraná ficou lotado de corajosos. Aprender algo novo não é fácil, mas possível quando se tem uma ajudinha. O nosso objetivo é que eles possam utilizar a tecnologia. Tanto que a gente dá para a gente para eles essa canetinha aqui, que é uma caneta touch que o tempo inteiro eles vão utilizando para poder trabalhar. Então é na prática. Eu sei que eles trouxeram o bloco para anotar, mas na verdade eles vão praticar aqui nesse curso. Os alunos foram incentivados a irem além das funcionalidades do próprio aparelho celular. Eles aprenderam também a acessar aplicativos, que podem ser úteis no dia a dia. Esta ação, ela também promove o cidadão e dá a condição para que ele possa estar também inserido dentro de uma sociedade moderna e inovadora. Para desbravar o universo desconhecido com segurança, os idosos receberam dicas de como evitar golpes e fraudes na internet. Além de aprender a usar, usar com segurança. Esse é o foco, trazer para eles essa facilidade do mundo digital, mas com segurança. Diante de que nós temos muitos golpes aí na rede e que muitas vezes eles deixam de usar, relato deles mesmo, que muitos idosos não usam por medo. Então a gente quer aqui vencer essa barreira e trazer maior conforto para todos eles. Olha, um levantamento aponta que sete em cada dez idosos brasileiros consideram que o dinheiro da aposentadoria não é o suficiente para viver. Aos 71 anos, dona Ademilde nunca parou de trabalhar. Aposentada desde 2010, ela precisa de um complemento da aposentadoria para conseguir pagar as contas. Ajuda em casa, né? Ajuda em casa. Luz, água, internet, essas coisas assim, sabe? Uma pesquisa recente feita com mais de 1.600 pessoas acima dos 60 anos revelou que 70% delas não conseguiriam sobreviver apenas com o dinheiro da aposentadoria. Gastos com alimentação e tratamentos de saúde são os que mais impactam no orçamento dos aposentados. O planejamento financeiro seria uma forma de amenizar esse problema. Só que mais da metade dos entrevistados não conseguiu guardar dinheiro para essa época da vida. Uma opção é investir, ainda que pouco por mês, em uma previdência privada. Para isso, é preciso fazer contas e planejar gastos futuros e também os imprevistos. E a gente tem ali influência de inflação, dos valores que as coisas estão hoje em dia, mas a maior influência que a gente vê também é da falta de organização financeira e de conhecimento em educação financeira que essa geração traz. A gente tem que olhar com carinho e cuidado para as nossas finanças hoje para conseguir ter uma segurança lá na frente. Vem aí, Val Santos, uma ótima tarde para você. Aproveite bem seu fim de semana.